Opa! E aí, galera, tranquilo? Bom, trazemos pra vocês Cuphead vs Jouto Charles do canal Muro. E, cara, é um duelo que eu sempre quis ver. E eu tô no hype, mano. Vamos ver se vai ser bom. E deixa o likezão aí, se inscreve se você não é inscrito nesse canal, que vai vir muita coisa boa aí, beleza? Eu vou reagindo e quando achar que eu tenho que dar um pause, eu dou pra falar com vocês. Vamos lá. Onde eu estou agora? Nossa Senhora! Bom, ele tá no mundo de Jouto Charles, né? O gráfico do jogo tá aqui. E isso é muito aleatório, né? Dois mundos com gráficos diferentes. Vamos ver se o Jouto Charles vai ser em 3D ou ele... vai ser nesse estilo aí. Olha o bicho, olha o bicho! Tente que esse locomotor não se enfatize. Tente para um pouco de derail. Olha o carregamento, mano, muito bom. Nossa! Incrível! É estilo jogo. Mas tá fácil, hein, Camp Red. Ali, ali, o Perry, Perry, Perry. Tá acabando, muito bom, muito bom. Bateu. Olha a musiquinha de fundo. Tirar essa legenda aqui. Será que vai ter fase 2 do... Chuchu Charles? Olha, ela quebrou. Quebrou essa parte do trem. Eita! Corre, corre, filho, corre. Rapaz, Camp Red tá correndo mais rápido do que um trem, hein? Nossa Senhora! Muito bom! Esse tiro é pelonzaço! Olha! Essa música é épica! Zoom! Vai, Camp! Vai, Camp! Camp Red! Agora ele vai vir de qual lado? Lá na direita, lá na direita. Ah, mano, o quê? Eu queria uma fase assim, Camp Red. Especial. O leitinho na cara. Chegou lá numa das vigueiras. Nossa Senhora, agora lascou. Agora é digno de Camp Red, hein? Eita, 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 eita! Que loucura! Que loucura! Pei, pei, pei! Caiu? Nocaut! Caramba, mano, isso foi incrível, de verdade. Muito, muito bom, muito bom. Mais uma vez eu tenho que dar parabéns aí ao Moro. Que trabalho bem feito. O maluco é um animador. Bizarramente bom. É... Os personagens, né? Tanto o Camp Red, quanto o Chou Chou Charles. Ainda não joguei Chou Chou Charles, mano. Tô querendo jogar. Será que vai ter pós-crédito aí? Não teve! Acho que se vocês não gostaram, comentem aí. Muito obrigado a todos, galera. Até a próxima. E fui! Uh!